E aí, rapaziada, beleza? Meus amigos, estamos de volta aqui com a nossa série de MyGM, aqui com o Washington Wizards. E, rapaziada, é o seguinte, no último episódio, vocês devem se lembrar que eu estava extremamente frustrado com o nosso time, o nosso começo de temporada não foi nada bom, nada bom, sim. Em vídeo, nós sofremos duas derrotas por mais de 20 pontos para Miami e para Detroit, duas derrotas que, admito que, mexeram muito com a minha confiança no time. Eu até falei, né, cara, que eu estava cogitando a tancar essa temporada, se as coisas não melhorassem, porém, porém, as coisas melhoraram. Depois da derrota para o Miami Heat, essa aqui, 83 a 62, nós tivemos o retorno do Doran Finney-Smith, Ele, que estava lesionado, ele voltou, voltou muito bem, inclusive. E aí, cara, juntamente com a chegada do PJ Washington e tudo, o time simplesmente deu uma clicada inacreditável, assim. Se você olhar aqui os jogos simulados, engatamos aí uma fase muito boa, muito boa mesmo. Vencemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos, cara. Vencemos oito jogos e a nossa situação na classificação mudou completamente. Olhando aqui, ó, nós que estávamos aqui na décima quarta colocação, se eu não me engano, subimos já para a décima primeira. Estamos a uma derrota de diferença do décimo colocado, né, a última vaga no play-in. Então, realmente, a fase mudou. A fase mudou depois de um começo ruim. Começamos aí a finalmente vencer. Alguns desses jogos eu realmente joguei. Joguei, por exemplo, eu joguei contra esse aqui, contra Utah, e esse aqui contra Toronto. Eu joguei esses dois jogos. Perdemos, é, perdemos para Toronto e vencemos Utah. E o time realmente está bem melhor. O time está bem melhor. Se você olhar aqui, ó, você vê que os jogadores estão evoluindo. Schroeder chegou a 81 de overall, Gaffer a 80, você vê aqui a Gerson Allen, PJ, está todo mundo subindo de overall. Topic subiu para 77. Galera está evoluindo e o time está melhorando. Então, eu acho que o plano de tancar meio que já foi descartado. Voltamos para o nosso plano original, que é brigar por pós-temporada, brigar por play-in ou por uma vaga direta nos playoffs. Então, toda aquela frustração dos dois últimos episódios, ela já foi para o buraco. Agora eu já estou confiante de novo no time e já estou... E parei de questionar as minhas decisões como gêmeo, que eu já estava questionando a minha montagem de elenco. Pô, brincadeira, brincadeira, mas demorou, mas clicou. Demorou, mas clicou, o time clicou e agora estamos, aparentemente, no caminho certo. Enfim, depois dessa longa introdução, vamos aqui para o jogo do vídeo, que vai ser esse jogo contra o New York Knicks, jogado no Madison Square Garden. É o Knicks que... Pegando aqui o elenco dos caras... Knicks que... Deixa eu ver, ó... Knicks que está aqui, ó... Com o Jalen Brunson, com 90 de overall. Julius Randle, Mitchell Robinson, Divin Chenzo... Jalen McDaniels está aqui. Alec Burks, Josh Hart, Chris Dunn... Os caras têm um bom... O time do Knicks é muito bom, né? Basicamente, o mesmo elenco da vida real, com o McDaniels aqui, que é uma baita de uma adição. Uma baita de uma adição. Então, promete ser um jogo complicado, jogo duro, mas estamos prontos. Estamos prontos para isso, o time está bem, jogando bem. Estou confiante, cara. Estou realmente confiante. Então, bora aqui para o jogo. Olha a proposta. Carlos Lever por Dennis Schroeder? Pau a pau? Não. E assim, eu só vou pensar em fazer troca na... Na trailheadline, tá? Antes disso, eu não estou planejando fazer nenhum movimento, não. Só se aparecer uma oportunidade maravilhosa, como foi a oportunidade do PJ Washington. E aí eu não pude... Não pude recusar. Vamos lá, então? Acho que eu vou com esses uniformes mesmo. Não, o Nyx eu quero trocar. Nossa, esse Siri aqui do Nyx é maravilhoso, hein, cara? Ah, não. Eles vão jogar com esse. Eu troco o meu aqui só para não ficar muito... Muito igual. Vou... Pô, esse aqui é classiqueira, hein? Para quem acompanhou o Wizards na época do John Wall. Esse aí é clássico. Vamos nesse. Vamos nesse. Ai, meu Deus. Até espirrei aqui. Tá aí, Július Randall. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui já a marcação. Antes de qualquer coisa. Ó. Nosso principal foco aqui tem que ser o Dylan Branson, cara. Então, eu vou botar aqui o Gerson Allen. Marcação apertada no Branson. De 20 anos, deixo aqui no automático. McDaniels, automático. Július Randall. Vamos de Phineas Smith, né? E aí o resto vai no automático mesmo. Fechou? Tá aí, Max Square Garden. Olha o McDaniels, hein? Sou fã dele, viu? Gosto muito dos dois. Os dois irmãos, eu até amarro nos dois. Eu acho eles muito bons. Então, Topic cresceu muito de rendimento, velho. O moleque tá muito bem. Mais adaptado à NBA. Claramente, em franca evolução. Retomou a titularidade. E vambora. Vamos lá. Inclusive, vou te falar, hein? Sinto falta desses uniformes de manga. De manga, sabe? É óbvio que a regata é clássica. Mas eu sinto falta, cara. Eu sei que muitos jogadores não gostavam. O LeBron odiava esses uniformes. Porque atrapalhava, incomodava ele. Mas eu acho maneiraço. Shaelin Brunson perdendo seu último jogo. Tem que explorar aqui a vantagem física em cima do... Em cima do Brunson. Shaelin Brunson perdendo seu último jogo. Um pouco de contato lá. Mas não tem brinquedo. Não importa. Dante, ele fica focado. Bora. Vou te falar, jogar no Garden é diferente, hein? Vamos lá. We're about one minute into the first. Pass to Finney Smith. E aí é o passe para Washington P.J. Washington Piquem popzinho Maroto E aí, Gerson Allen Vamos atrapalhar o menino ou não? Ah, P.J. Boa, Topic Boa, Gerson Allen Vou te falar, a volta do Dorothy Smith, cara Ela tem feito total diferença, velho Porque É um cara que te entrega uma defesa absurdamente boa E um espaçamento de quadra muito bom, né? Vai cair Vamos Confiança, confiança E aí junta ele, P.J. e Gerson Allen O time fica muito bom, cara De novo, eu falei isso até no último episódio Nós não temos um time com grandes estrelas Mas são ótimos roleplayers, sabe? Olha aí São muitos chutadores Tanto que mesmo naquelas duas derrotas ali Para Detroit e Miami Nós conseguimos matar muita bola de três Então, acho que faltava mesmo Era encaixar mesmo E parece que finalmente encaixou O adversário do Patrick 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 Washington agora está a liderança O adversário do Patrick Executando até perfeição O adversário do Patrick E aí Eu acho que É verdadeiramente Nesse caso de total Vai Gre... Boa! Merda. Perdi o time aqui. Vem. Ah! Tupite. Nick Daniels encontra Randall. Boa! Os Wizards com a liga. Passa para o Finney Smith. Fira do Tito. Que isso, Finney Smith! Essa jogadinha aqui, ela é o carro-chefe aqui do time. É um pick-and-roll disfarçado, que acaba virando pick-and-pop. Allen defendendo. Boa cobertura! Não! Merda! Caí na Arapuca. Caí na Arapuca. Brincadeira. De falar, o Divin Tienzo é um jogador que eu adoro, velho. Adoro o Divin Tienzo. Achei ele competitivo. Brabo. Da raça. Velho, eu adoro o Divin Tienzo. É o tipo de jogador que... Que eu gostaria de ter no meu time. Refuguei, refuguei. Vinney Smith com ela. Ele teve uma 15 pontos no último jogo contra os Raptors em Toronto. Nossa, ia cair. Nossa, a jogada foi muito mal desenhada. Desculpa, time. Erro meu, erro meu. Pô, o feroizinho do Topic ia cair. Tem que explorar um pouquinho essa vantagem física do Topic em cima do Brunson. Mesmo ele não sendo um grande scorer, acho que ele vai conseguir pontuar muito por ser... Maior mesmo, né? Ele está criando havoc para a defesa. Isso é bom para o seu terceiro botão. Agora, 3 por 6 no campo. Não precisa de tamanho para scorer em torno. É certamente helpful, mas você pode ver que o Brunson está lá com aquele pequeno teardropo. Ele deveria parar isso. Agora, aqui é o Washington. Tem o P.J. Ah! Sobe o P.J. Aqui é o Robinson. Tirado para a merda, hein, P.J.? Está de brincadeira. Está de brincadeira. Ah, o P.J. Aqui é o Finney Smith. Ah, o Finney Smith. Põe para o Allen. É, está difícil. Está difícil pontuar em cima do Brunson. Não estou conseguindo gerar separação. Boa. Que é isso, Topic. Topic não está lidando bem com o contato. Esse é o problema dele mesmo. Ele finaliza mal com o contato. O que é isso? Vai, Topic. Está bêbado? Vai, P.J. Boa. Vamos lá, gente. Vamos criar um ataquezinho maneiro. Ah, o Finney Smith. O Finney Smith. Só o suficiente para desligar o atento 3. Pô, dei o passe extra ali, velho. Deixei uma situação. Ó. Aqui é o Brunson. A marcação chegou, né, Brunson? Com a rebate. Washington está indo 4 de 8 no seu 3-point-a-tenth fazendo muito trabalho desde o lado do lado. Aqui, na primeira quarta. E aí, Gafford. Aqui é o passe para Gafford. Falta. Então, o vinho na esquerda. Washington põe para Allen. Pass para Gafford. Ah, pecado. Nick Daniels passa para Brunson. Está difícil atacar em pick and roll porque o... Richard Robinson, ele é muito bom. Ele é muito bom na parte defensiva. Então, fica difícil explorar tanto. Nick extravou total meu ataque. Eu preciso de um bucete em um grande caminho aqui para ganhar confiança. para o meio. Vamos, top! Bom cut. Muito bom cut. Muito bom cut. E está no lugar perfeito, Greg. Ele o freia para chegar todo o caminho para o bucete. Não tem suficiente ajuda para o seu perigo. Pega o pessoal. Boa, pessoal. Boa marcação. P.J. Washington. P.J. Washington. P.J. Washington. Olha esses handles do P.J. Washington. craque da bola. Craque da bola. E não vá longe. Vamos voltar. Momentário. Pô. Muitos vão dizer que é brega, mas esse uniforme do Wizards eu acho bonito, cara. Eu acho bonito. Lá o professor. Conversar com a molecada. Bom primeiro quarto, hein? Primeiro quarto pegado. Do jeito que eu esperava. Nossa bola de três poderia estar caindo um pouquinho mais, mas está bom. Está ruim, não. Está aí, Matt Square Garden. Lotado, como sempre. E vamos rapidamente dar o jogo que nós vimos para o nosso banco. Vocês já perceberam que eu gosto de ter bons bancos, né? Consegui montar um bom banco na última temporada. Montei um bom banco agora também. Então, essa é a forma como o quadro procura para o Wizards começando no segundo. Dennis Schroeder está lá com o Cunard. Ah, tá bom. Voltou, voltou, voltou. Sobe. Ah, tá bom. Obrigado, Kevin. New York City remains a basketball mecca. NYC legend and former Nick Mark Jackson always talks up the basketball environment. He says, Ah, George Hart chegou bem. Chegou bem. Chegou bem. o competitivo o swag a confidencia o struggle e o abraço das linhas brancas. Kevin? Roubei. É tudo lá e é o maior stage, por certeza. David, obrigado. Agora, aqui é Schroeder fora do Martin. Vamos! Saindo da screen. Cala é Martin. Martin refining refining the jumper has been vital for his game. Burks against Kanawha. Cala é Martin que tem rendido bem, né? Mesmo naquelas duas derrotas ali, ele jogou bem. Jordan sets the pick frente no segundo jogo. Contra Miami ele foi bem. New York precisa sair da e o Jordan é bom no assistente. E o Knicks impressionante o cara com 50 anos ainda está jogando. Ainda tem gente pagando um bom contrato para ele. É brincadeira. Back to Schroeder. Ah, Schroeder! Duas vezes na mesma jogada. E eles saíram com uma W cada vez que eles jogaram Schroeder. Schroeder, tem que matar essa bolinha. Schroeder que não está jogando bem, viu? Temporada do Schroeder não é boa. Até na simulação ele não está bem. voltou o Torpitch. Voltou o Torpitch da Arfini Smith. 11 points na última jogada. Vai para o Stripe. Olha o Canard! Ok! Ok! O Canard não toma um monte de jogadores de mid-range, mas ele é eficaz. Allen contra o Brunson. Allen contra o Brunson. Even Genso com a escravo para o Allen. Não troca isso. Brunson contra o Allen. Vai, Grunson. Vai! Brunson, bom! Brunson tem o treinamento de 3 para o Knicks. Brunson é um de aqueles jogadores que não vai ser deniado, determinado para converter dentro. e ele faz. Martin encontra Allen. Passa para o Canard de fora do Arfini. Briga! Estamos jogando aqui no small ball. Philly Smith entrando na entrando na 5 e agora a 5 point New York lead. Eles precisam uma boa posição de ofensão. Sim, eles lutaram há muito tempo sem um buco. Aqui é Vinny Smith que ganhou o 3 point bom. Vinny Smith ganhou o 2 buco da noite. Ele vai punir se você deixar ele aberto. Ele é mais que disposto de tomar o 3 quando ele tem. Nossa, olha o Brunson. E o Knicks lead por 4 fazendo muito bom trabalho do campo. Ele ajudou a liga e agora ajudou a mantê-la. E nós realmente assistimos Jalen Brunson entrar na zona jogando em um alto. É incrível, Greg, que ele teve essa espalda aqui em Dallas e isso foi trigger o que é que obtemos Jalen Brunson de um de respeito por sua intensidade ofensivo está crescendo. E é o Knicks com o ball depois do basket de Washington com o Jalen Brunson trocando a marcação como ele quer. ele tem 13 e aqui Di Vincenzo no arco para Brunson passando McDaniels Jordan com a screen Martin dentro passando Di Vincenzo bom no acerto Jordan Di Vincenzo tem 6 ele está alone lá o credit vai para DeAndre para encontrar ele alguns stops aqui tem Phinney Smith Boa E o Phinney Smith tem esse tem esse plus que ele também consegue atuar bem como como pick and roller também não só o popper Realmente a volta dele foi crucial foi ele voltar McDaniels passando para Brunson Boa marcação Boa 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 Bela jogada. Bela jogada. Da César, o Cat César, a jogada foi excelente. Bela jogada. Nossa! Que bloqueio! Subiu. Boa marcação Gaffer. Sim, alterando o trecho. Apenas que tenha uma missão, esse tipo de energia não é gastada. Apenas que tenha uma missão. Vem Gaffer. Apenas o trecho. Passa para o Gaffer. Ah, Gaffer. Gaffer também não tem feito uma boa temporada, viu? Não começou bem a temporada do Gaffer. Defensivamente, até que ele não tá mal, mas... Ofensivamente, ele caiu muito. E naquela noite, ninguém está rotando. E não tem muita ajuda. Agora, aqui é o Gaffer. Não jogando nesta uma. 2 pontos, o Cat 1 vai. O Gaffer já não ia conseguir pontuar. E uma das as regras não escrita do Team Play, Brent. Não lança seu time-atão uma grenade. O que são esses? Bom, eu tenho um monte de esses, em meus anos em Seattle. E eu não vou mencionar o nome dele, mas os iniciales eram Gary Payton. Olha, o shot clock está se acalhando. Você está sentindo aberto. E o guarda só te dá com 1,5 segundos para ir. E você vai jogar a bola. Então, esses são meus grenades, Kevin. E ele não é o cara que você quer dar uma olhada aberta de 3 pontos, eles são sorteios de que esse não custa. Custa está apertado. É bom. Tá bom. Beleza. O jogo é pegado, hein? Tô gostando. Ah, calma, 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 gente. Não precisa dessa agressividade toda, não. É bom. É bom. É bom. É bom. E eu tô descobertado que ele não o pudesse vai dar para a equipe das fیکções. OWashingtonária foi em Winning. Washington seguezar oGER ao Finney Smith. Está no final. Shot clock a cinco. iPasta. Pincel dos time! Donald roubou o cartão. ему está se acolab θando e o agileственно pra cantar seu monte no post. O Anderson 맞riu nada. P завã para McDaniels. Agora, Brunson. O passe para Di Vincenzo. Cachado. Cachado a marcação. Randall, na direita. Aquele um descanso. Como vocês deixaram ele finalizar? Bem, Randall, encontrando as melhores maneiras de como a score no interior, se tornando mais inteligentes e mais adeptos a fazer isso. 29 segundos mais na primeira meia de básquetbol. Volte para Washington. Cachado para o básquetbol. E o peito é bom. O Washington tem 7. Um bom trabalho de screening. Bem, bom trabalho. Eles conseguem a finalização. 24 segundos mais no segundo. Randall, na direita. Ficou. Boa. Boa defesa. Cara, primeiro tempão, hein? Olha a treta. Confusão ali. O primeiro tem passo, hein? Pegado. Jogo duro. O jogo é duro, amigo. Tá aí. Tibodô. Pô, eles foram... Foram... Gente fina com o Tibodô, viu? Meteu um cabelinho aí que não existe. Esse cabelinho não existe. Pô, o Tibodô parece que tem 30 anos a menos aí no 2K. Brincadeira. Eu sou fã, não tem jeito. Muita gente chama ele de antiquado. Talvez ele até seja... Mas eu acho ele um puta treinador. Acho o Tibodô muito fera. Muito fera, muito fera. Opa! Temos troca, hein? Denver recebe Vucevic, Terry Craig e em troca manda KCP e Nagy. O Denver vai ter na rotação de pivô o Yokite. O Yokite, ó. O Yokite e o Vucevic. Meu Deus! Que apelão, hein, Denver? Tá apelando? É isso. É isso. Tô gostando do time, tá? Apesar de algumas posses ofensivas não terem sido muito boas. A gente tá conseguindo explorar o garrafão, tá conseguindo explorar também o perímetro. No começo da terceira equipe. A segunda parte da Copa da Copa da Copa da Copa da Copa da Copa da Copa. O Rando vai entrar no quarto com o Robinson no centro. Dante DiVincenzo está lá com Jalen Brunson. E o Miguel vai ter que levar o pequeno futebol. Então é assim que o Tom Thibodeau começa a segunda parte. E aqui é o Brunson. Ele vai trazer para o New York. Pô, aqui é Jalen Brunson. Aí dormiu, hein? Aí dormiu, hein? É exatamente o que você espera. Seja com o Mack McLeod Robinson em três metros. É o dois pontos. Paz para Washington Allen com ele. Jackson na trinta. No outro ponto. Ele entra na trinta do reviço. Allen tem o terceiro Vasco da Vite lá. É um crescimento alto. Quando o D não coberta sobre a escravação. A melhoria está fazendo um pouco de boas, e é um colégio que voltou nela. Rando passa para Di Vincenzo Robinson contra Gaffer E aqui é Bruxon fora E o primeiro gol no jogo Faz 7 por 14 As vezes você gosta de Jalen Bruxon Ele acredita em seu próprio Do que você faz Confidência é traduzida Passa para Gaffer Criston Allen Mid-range E como é isso? Começar e começar a half A perfeita 3 por 3 New York trailing Agora, Brunson 16 pontos para ele Não troca Vamos tentar desgarrar Washington está passando a 3-point-line Por 13 de seus golpes 6 de 13 Credito onde o crédito é feito O B.J. Washington É um cara de trabalho No chão, não é, Greg? Ele tem essa grandeza Ele valeu todas as chances Que ele tem Para afetar o jogo E como você disse Ele põe um monte de esforço Em sua jogada Vamos ver com o nosso repórter David Alde Errei ali na jogada Obrigado, Kevin Você sabe que Jalen Brunson Para o NBA, pelo menos É pequeno em stature Mas o tremendo O trabalho de futebol Enquanto pode operar Em cima e fora Ele diz Eu tento fazer o meu jogo Para o que eu tinha Como versável como possível Eu tenho que ser crafty Eu não estou saindo do gym Eu não estou saindo Para o quarto em 2 segundos Mas eu vou deixar Você sem balança Ah, tá bom Foi bem um top-it Foi bem um top-it Me deixou orgulhoso Falta Tentar agredir um pouquinho mais o garrafão Principalmente com o PJ Washington Tijolata Que isso? Cara, esse arremesso Foi muito de luz Do nada ele arremessando Na transição Ah, errei Merda Ah, errei o passa Ali o passa Era no top-it O jogado estava aberto Merda New York New York Has gone 1 ou 2 From beyond the arc Since coming out of the break E so New York Calls timeout O primeiro Caramba Agora Pocadeira Perdi uma bandeja fácil Ali com o propite Sacanagem 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 Boa Não só os jogadores jogando Mas o todo E aqui em janeiro Alguns jogadores estão começando a solidificar Sua posição No top-it Outros Não 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 Olha o O Thunder Eles Acabaram Um 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 Climbing Passa para Washington. Criado para Brunson, apenas 5 no clube. Criado para o Gafford, não consegue finalizar com o contato. Abre um golpe de aberto de Di Vincenzo. Ainda bem que ele errou. E Zoellen vai trazer para Washington. Criado para Washington. Produce o green no Randall. Entra o lado e se cair no golpe, ele vai cair dois atos de Di Vincenzo. Vamos pegar um momento para fazer o seu pessoal com a sua jogação para o New York. Eu gosto desse jogador de aberto de Di Vincenzo. Eles estão tomando para a sua jogação em pontos altos e para o pain. E agora, está funcionando. E outra parte do que eles fizeram hoje é fazer um monte de trabalho na mid-range, e isso é um peito que muitas equipes estão dispostas de deixar você levar, mas eles o derrotaram. E aqui é o Di Vincenzo, ele tem 7, aqui é o Robinson, e o McDaniels cria o 3-pointer. O McDaniels tem que dobrar ali para pegar o rebote. Vacilamos, vacilamos na marcação. Ok, uma chance de olhar os números para o Julius Rennon. No último mês, Giddin, ele tem cerca de 20 pontos por jogo, 7 rebounds e 3 assistentes. E, rapazes, ele só pode explodir por pontos em qualquer momento, ele põe na porta. Ele olha para o score, e ele olha para o score muito. Aqui é o Washington, ele tem 10 pontos, e é bom para o 2. O Washington tem o jogo aqui para o Washington. E esse é um exemplo de jogar grande, adaptando para a situação. Tipo da capa, eu quero dizer, essa defesa foi boa, a final foi melhor. Aqui é o Brunson, rebounds, Washington. Pode perder esse rebote. E é o Randall, top of the key. Over, Penny Smith. Top of the key jumper, não é bom. Os Wizards foram 4x7 para começar as coisas aqui na segunda half. A final foi para Washington. Gafford joga o gol para Washington. É rebounds pelo New York. O Randall tem 5 rebounds hoje em dia. Agora, aqui é o Brunson, defesa forte dele. Ele põe para o McDaniels. E o gol para o Randall, deixa ele ir de longe. Boa. Boa. Ruff shooting tonight tonight, mas você não pode afastá-lo para o trabalho. Passa para Gafford. Gafford tenta o pick para Washington. Back to Gafford. A gente não pode lutar. A gente não pode lutar. A gente não pode lutar. Um jogo agressivo e fantástico. Tentar fazer uma mensagem com esse slam, eu acho. Passa para Randall. Back to Di Vincenzo. Back to Gafford. 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 Passa para Randall. Estou procurando para ir. E está no final. Eles dizem que foi o último atalho. E um momento aqui. O bloco foi bonito, hein? Moralizador. 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 O Mitch Robinson é muito chato de jogar contra. Eles precisam fazer uma mudança em breve. E, claro, o New York. Estão fechados agora. E quando eu olho no Washington, eles me mostram algumas coisas muito boas esta temporada. Mas esse próximo passo, aquelas qualidades que poderiam fazer eles verdadeiros jogadores, eles não foram lá. Agora, você não quer ficar no meio por muito tempo. Você quer competir contra os melhores equipes, ou começar a estratégia onde você pode se posicionar para uma escolha de loteria. e, talvez, transformar sua fortuna. Merda! Nossa, a marcação dos caras foi excelente agora. Foi quem é ele? O Chris Dunn que marcou o Topic agora? Nossa, que defesa, velho. Que defesa. O New York foi no 3-point-range para o retorno do Topic. E a bola foi parar no Gaffer no Perinho. É sacanagem. Ivan Jemzo contra Canaar. E a drought. E o Finney Smith com a rebounds. Finney Smith ganhou 4 rebounds neste jogo. Passa Washington. Passa Washington. Passa Martin. Shoots over Di Vincenzo. E é Martin missing. Talvez não o melhor peito contra esse tipo de defesa, mas ele ainda tem a capacidade de pôr esse tipo de peito. Ganard contra Di Vincenzo. Aqui é Randall. Passa a linha. E não houve nada fácil para ele neste período. Não, eu não vejo ele em lugares confortáveis, ou, pelo menos, lugares que a gente viu neste sete ofensivo, que estão permitindo ele se aproximar. Washington com o escritório fechado. Volte para Washington. Não vai para ele. Ainda com um bom gol. O New York trailing. Ele põe para Dunn. Martin! 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 1,37 a esquerda na terceira quarta. Dentro, Robinson. Sobe. Não vai para a chance de ativar. Os Wizards foram apenas um pouco mais de 50% desde metade. A marcação está boa neste terceiro quarto. Martin, no top. Que vai para a chance de ativar. Escolera! Vamo! Martin tem o terceiro do cartão da noite. Boa, Kalen. Excelente trabalho do Martin criando separação nela. Excelente. Não sei se ele deveria estar aqui nessa posição. Aparentemente, o Nachter fez para os defendentes. Tem 53 segundos aqui na terceira quarta. Pega por Finney Smith. Martin, aberto, aberto. D-5. Saindo da esquerda. Ele tenta por três. É, que o pitch tem um problema sério no arremesso. Mas não podia desperdiçar as oportunidades. Tinha que eu ando a riscar. Tinha que eu ando a riscar ali. Tava totalmente livre, então... Sim, ele é um desses caras, Kevin, quando você tem esse matchup. Ele é tão trabalhador que você sente que ele vai, eventualmente, só arrepender o seu oponente. Ele tem ótima condição e ele sempre está no chão. Cara, esse jogo vai ser decidido nas posses finais, hein? DeAndre Jordan's checked in for Robinson. Josh Hardt comes in for McDaniels. Burks, he's checked in for Dante DiVincenzo. E aí, Jalen Brunson in for Chris Dunn. Martin with it. He's got six. From 11 feet away, it's rebounded by New York. Jordan's got his fifth rebound in this one. Burks dishes to Jordan. That's good. Totalmente contestado. Totalmente contestado ali, velho. É isso. Que absurdo essa bola ter caído. Mas vamos lá, vamos lá. Está equilibrado. O jogo é lá e cá. É lá e cá. Bora. Só dois pontos separam os times, pô. Tá, tá. Tá, tipo... É, se bem que era o Caleb Martin contestando também, né? Ele é bem menor do que o Randall. Olha o Tibbs. Vamos ouvir essa voz afinada do Tibbs, ó. É isso. Ouviu, né? Um rebote. Livre. Boa, tem que cair. Não. Porra, está leve. Tá, leve. Tá, leve. éLETe. Not about playing harder. Sometimes, it's just about playing smarter. Schroeder finds Martin. Tries from 16. And that's collected by DeAndre Jordan. Jordan's got his sixth rebound on the night. Passes it to Brunson. A gente tem que responder, a gente tem que responder. Allen fora, Akinard, 3-pointer. Akinard. E os grandes jogadores sabem quando eles têm suficiente abertura para ir para a 3. Eu não pensei que era uma boa escolha nessa posição. Os jogadores são 2.20 de turno. Eles poderiam usar um grande peito aqui para fazer essa ofensa. Tem muitas posições vazias. Agora eles precisam passar. Martin pica para Kenaar. E a gente tem que começar a Washington. Os Knicks lideram por 7. Passa o heart. Prunson com ele. Prunson com ele. E esse é bom. Prunson tem 9 pontos aqui na 2ª. E a gente tem que ir para a 3ª. Vamos acordar, vamos acordar. Agora é quando você tem que ir para a linha. Entre os dois equipes, eles têm claramente sido agressivos. Robinson tem que ir para o New York. Daniel Gafford tem que ir para Washington. E agora nós temos tempo para ir para a linha de lado. O que você tem para nós, D.A.? Bom, na última pausa, Kevin, eu tive a chance de ouvir o que o coach do presidente Washington disse para a equipe. Agora ele falou sobre manter confiança. Ele disse que esse jogo está perto, mas nós sabemos que somos o melhor equipe. Aê, Kennard! Obrigado! Vamos ver se eles podem voltar nessa, pessoal. Obrigado, David. Os Knicks foram um excelente 4x5 no campo na 4ª. E agora, o Brennan só pegou fogo. Ele só pegou fogo. Um, olha, eu vou estar bem consciente de isso se eu ter o defensor. Agora, o Brennan já pegou fogo. Um, olha... 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 O Canard está no caminho. O Drill... O Canard está com 6 aqui nesta quarta. E você amou isso. Essa é uma das fortalezas do jogo do Canard. Agora, aqui é o Brunson. E a rebonda vai para o Martin. E isso estava ligando para ser um grande alheio. Ele simplesmente não podia muito conectar. Você pode ver quando é tão perto que os jogadores reagam... Ah, cara. Nós apenas esquecemos. Talvez eles terão outra chance. Vamos com calma, com calma. E o jogador não teve que pensar duas vezes sobre esse jogador. Esse jovem simplesmente devoura essas chances dentro. Não! 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 Pergunta de três jogos. Lá, na época de três jogos, não é bravo... Isso aí, ó, calma, tranquilinho, 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 tem muito jogo, ó, timeout, viu o tanto que é importante um timeout? Vamos, Kenard! Porra! 14 a 4, depois do timeout, olha aí. O Grunson, olha, precisa aparecer agora na defesa. Não só a acuracia na quarta, é o seu movimento e a energia que o está fazendo no seu trabalho. Vamos! Boa, Grunson Allen! B, no, 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 B. Uuuuhu! Éin' Coulbraker, baby! Éin' Coulbraker, baby! Éin' Coulbraker! Caleb Martins. O homem é diferente, tá? O homem é diferente. Que jogador? Que jogador, Caleb Martins? Gênio da bola. Tá parecendo ele no playoff passado, virando MVP. Gênio. Pô, mudando o jogo, Caleb Martins. On fire. Quase toquei preso aqui. DJ. Subiu. Totalmente travado. Não é possível que ia cair essa bola. Ah, com o takeover. Takeover totalmente aberto. Porra, toquei. Ah, merda. Refuguei na hora de mandar a ajuda. Calma. O do Brunson pegou o takeover também. Descanalho. Vá para o Martins. Produce o screen para o Brunson. Aqui é o Martins. Vá para a venda. Screen por Gafford. Um bonito... E os Wizards levam por três. Mano, ele tem um grande toque e sensação em torno do básceto. Ele fez esse revés parecer fácil. 1h57 para jogar aqui no quarto. Aqui é o Di Vincenzo. Di Vincenzo é um grande competidor. Ele vai entrar na linha e competir com o momento aqui. Agora vamos fazer um momento para... Pegar os caras da zona de chuva e para os Wizards. Bem, eu estou impressionado com o futebol. Meu Deus, vai ser tenso o final, Abel. Ele vai entrar na linha e ele vai entrar na linha. E tem outra coisa que está acontecendo agora para eles. Ele tem que ter confiança e é o três. Eu quero dizer, eles estão caindo. Eles estão caindo. E com o lado de fora, vai entrar. É uma grande diferença. Ele é absolutamente o cara que você quer na linha. Em essa situação. Ele só mostra o quanto ele ama esses momentos. Vamos, Topic! Big ball, big ball! Boa! Boa! Nossa, que bola Que merda, forcei essa jogada no top-pitch Tava confiante nele, cara Acabou de meter uma bolaça Vamos Isso, vamos Bota a bola na mão do jogador Que tá quente É isso, é isso Nossa, mas essa bola do Randall foi Que bolsaça, hein, cara Vamos lá, vamos lá 44 segundos A gente vai ter que ganhar esse jogo na defesa Nossa, Grayson Brincadeira Momento pra ficar preso na screen Que bandejinha Que bandejinha Podia ter queimado um pouco mais de relógio, né Ah, tá bom, tá bom, tá bom Cara, esse jogo vai ser decidido na defesa Vai ser decidido na defesa Isso é fato Sobe, pega esse rebote Que rebote Que rebote Que rebote importante Top-pitch Durante no lance livre Ele é complicado Gente, eu tô Tô me tremendo todo aqui de nervoso Meu Deus do céu Que tensão Boa, novato Cara, eu tô nervoso real Eu tô nervoso real Tem muito culhão Tem muito culhão, menino Mais um rebote Gigante Gigante O que o Tibodô tá na cabeça, gente? Botar essa bola na mão do Randall Tem que ser no Brunson Tinha que ser no Brunson Tá facilitando minha vida Um Se matar um, acabou o jogo Vamos lá É o novato, hein? É muito Clutch É muito Clutch Não sentindo a pressão do Garden Que vitória, hein? Que vitória, meus amigos Que vitória, meus amigos Eu falei Esse jogo ia ser decidido na defesa Nossa, velho Contestamos muito bem o Randall Nessas últimas fosses Pegamos o rebote E o Topic foi Gigante 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 Mas não tem jeito Crack do jogo É esse aí, ó Aquela é o crack do jogo Caleb Martin O herói improvável no Garden O herói improvável no Garden Ó Pegar aqui o box score Jalen Brunson Atuação gigante do Brunson 32 pontos Não sei por que as últimas bolas Não foram nele Julius Randall aqui, ó Um de sete pra três, cara As últimas bolas do Knicks Foram bolas de três Tentativas de bolas de três do Randall Não fez sentido Essas decisões do Tibodô Não fez sentido Josh Hart foi bem McDaniels Ok Fez o trabalho dele De vintinhas Não foi muito bem Mitchell Robinson Foi muito bem na marcação Dez rebotes Dois bloqueios E o resto do time aqui Não ajudou tanto Pelo nosso lado Caleb Martin Foi o melhor do jogo Melhor do jogo assim Melhor do jogo do nosso time Foi o melhor Pegou fogo Apareceu em momentos cruciais Oito de quinze No fio do gol Duas bolas de três Gigante Caleb Martin Gigantesco Gigantesco Nossa, cara Que aquisição, hein PJ Washington Muito bem no jogo também Quatorze pontos Cinco de dez Jogadorzaço Grayson Allen Deixou um pouquinho a desejar Na marcação Não fez muita coisa Contra o Brunson Mas no ataque Três bolas de três Aparecendo bem Sete rebotes ainda Lokenar Gigante No quarto período Três bolas de três Convertidas Topic Muito culhão Decidindo ali Nos lances livres Dez pontos Cinco rebotes Nove assistências Orquestrando bem O ataque Fini Smith Deu uma sumidinha No segundo tempo Até por conta Da ascensão Do Caleb Martin Jogou pouco Teve que dar o espaço Pro Caleb Mas fez um bom jogo Daniel Gaffer Gigante Nos rebotes Principalmente ali No final Dennis Schroeder Não foi muito bem E aí o Zeke De aqui com cinco minutinhos Só também Não ajudou Muita coisa Jaden Harden Não jogou Porque Teve jeito Não tinha como ele entrar Mas tá aí, cara Grande jogo, hein Grande jogo Jogo de gente grande No Garden Jogamos como gente grande Deixa eu só pegar aqui A comparação dos times 11 bolas de três Com 48% De aproveitamento Deixa eu ver aqui 31 pontos Vindo do banco 25 assistências É, velho Não tem jeito O time clicou, rapaziada O time clicou Não sei também Se foi um caso isolado Daqueles dois jogos Não sei Mas a real É que o time Tá muito melhor Tá muito melhor E O negócio agora É buscar o play Rapaziada É buscar o play Buscar playoff Que momento Que momento Trade deadline Tá chegando E aí Vamos ver Se eu faço Alguma coisa Mas admito Que No momento Eu não tô planejando Fazer muita coisa Não Tá Acho que no próximo episódio Já teremos Trade deadline Mas eu não sei Se eu vou tentar Alguma super troca Não, cara Porque eu tô bem satisfeito Com o time agora Tô bem satisfeito Tá Enfim É isso, gente Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comente aí Sugestões Você acha que eu tenho Que fazer Alguma grande troca Ou você acha que eu tenho Que deixar o time Do jeito que tá Aproveitar o bom momento Do time Comente aí Que eu quero saber Se gostou do vídeo Como eu já disse Deixa o like E é isso Nos vemos No próximo episódio Grande abraço E tchau, tchau